Fala rapaziada! Fala rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Futebol Mania e Família. Lembrando vocês que meu nome é Pedro. Meu nome é João Pedro. E também lembrando vocês da nossa grande parceria, sempre fechada com a gente, família. O jogo Futebol Team. Vocês já sabem que é um jogo que não precisa ser baixado. O link tá logo aí na descrição. Vai lá, joga esse jogo que é surpreendente. Você joga os amigos de vocês, disputa campeonatos e é muito legal, família. Muito legal, família, também é um dos nossos conteúdos que saem todos os dias. Às 12h e às 8h de acordo com o horário de Brasília. E também lembrando pra vocês das nossas lives que acontecem de segunda a sexta, às 8h da noite, família. Não pode perder, família. Pois é, porque o pai é massa lá no FIFA, né? Quem tá ligado, tá ligado, né? Toma sorrência. Esquece. Aham, beleza. Os caras choram, mano. Ah, eu quero ver um inscrito do canal me vencer no FIFA. O único que me venceu, o único, uma pessoa só, o Luiz Felipe Kimura. Nossa, jogou muito inscrito. Jogou muito. Foi o único inscrito. Eu quero ver o segundo inscrito a conseguir me bater. Vai lá, família, vai lá. E, família, nosso vídeo de hoje, vamos estar falando sobre os 5 jogadores que estão concretizando suas vagas na sua seleção, família. A seleção brasileira. Então, fica até o final do vídeo, que tá bem legal. Então, bora lá pro vídeo. Começando o nosso vídeo, família, falando sobre os jogadores que estão conquistando aí seu espaço na seleção brasileira pra disputar a tão sonhada Copa do Mundo de 2022, família. E, começando, nossa lista aí é um jogador muito midiático, né? Ele é debochado. É o Gabigol, rapaziada, do Flamengo, né? Que incrível, pelo amor de Deus, né? O Gabigol, decisivo, em Libertadores, conquistando dois brasileiros pelo Flamengo, Supercopa. Mano, você fica falando aqui, e fora as artilharia dele, né? Porque todo ano ele ganha a artilharia do Brasileirão, do Campeonato Carioca, né? Você fala, né? Porque Carioca já virou campeonato do bairro. E, tipo assim, o Gabigol, família mesmo, ele não fazendo tantos gols assim na seleção brasileira, ele tá sendo muito participativo, né? Deu até aquele passe pro Neymar, que ele ganhou aquele gol na cara lá. Nossa senhora. Família, o Gabigol tá jogando-se muita bola, isso já era de se esperar do Gabigol. Como o Jôper falou, ele não vinha fazendo partidas, ele nunca, tipo, foi aquele jogador, tipo, excelente em seleção, tá ligado, família? Mas agora, ele tá sendo líder em assistências, vocês podem reparar. Todos os gols que é da seleção brasileira, tem a participação na jogada do Gabigol, porque ele é um jogador bastante ofensivo, sabe, família? Sim, porque... E ele é muito bom e, pô... Porque, tipo assim, ele faz uma pré-assistência também. Existe a assistência e a pré-assistência, que ele passe... Antes de dar assistência. Tá ligado? O Gabigol joga demais, família. Ele tem muita chance aí de ir pra Copa do Mundo 2022. Se não ocorrer lesão, né? Espero que não, mano. Puxa vida, vai desfalcar o Flamengo. Renagem, mano, a Copa do Mundo vai ser em dezembro, pai. É, mano, você não tem que ser campeão. Pensa, o Gabigol sendo campeão. Eu vou de bola. Nossa, você é louco. Daqui a pouco ele vai tatuar e zoar o Santos de novo. Nossa, sim. Seu traíra, seu traidor. Brincadeira, Gabigol, te amo, mano. Você é louco. Esquece, família. E o outro jogador nosso ali, família. Esse já é um jogador consagrado. Tenho certeza que vai estar na Copa do Mundo, família. Que é um ótimo goleiro. Foi campeão pelo Palmeiras na Libertadores, família. É o goleiro Everton. Que goleiro seguro, né? Não, queria ser louco. O Everton joga demais, rapaziada. Conquistou o Ouro Olímpico pela Seleção Brasileira. Copa América também. E pensa, o Everton joga demais. Família, pode-se dizer que dá uns quatro anos atrás, mano. Um dos melhores goleiros que o Brasil e o mundo tem pra representar a Seleção, família. É o goleiro Everton. Família, ele é surpreendente. Faz temporadas impressionantes pelo Palmeiras. Sendo o... O cara joga demais, né? Mano, se o cara chega no nível do Alisson e do Ederson na Seleção Brasileira... Família, ele é aquele goleiro de defesa. Ele joga muito bem com os pés. Ele tem uma visão ampla de jogo. O cara é nota 10, não é? O cara é nota 10, família. Então, acho que ele já tá cremando a sua vaga aí. Tem outros goleiros correndo por fora aí, né? Tem o goleiro Everton do Atlético Parana... O goleiro do Atlético de Minas Gerais... É muito atlético. É porque os dois goleiros que eu vou falar aqui são... É do Atlético. É do Atlético. E tem o outro que é o Santos, né? É, que é do Atlético Paranaense, tá ligado? Ó, o goleiro Santos agarra demais, família. Conquistou o ouro olímpico também pela Seleção Brasileira. E o outro goleiro... Nossa, mano. E o outro goleiro, família, é o Everson. Tá agarrando demais nessa Libertadores. O Everson. O Everson. Não confundem. Mano, se eu já tô confundindo o Atlético Mineiro com o Atlético Paranaense, imagine. O Everson com o Everson. Caraca. Você é louco, mano. Cada nome difícil, hein? E o jogador que tem um nome muito parecido com o Everson, família. É o Everson Ribeiro, jogador do Flamengo, família. Tá gravando a sua vaguinha aí. Você é louco, mano. Tá jogando muita bola. O filho não dá boa. Ele tá jogando muito bem no Flamengo. O quê? Não. No Flamengo, ele tá meio que pipocando. Pipocando? Ah, qual é o... Tô brincando, rapaz. Ele jogava muita bola, mano. E tipo, é uma coisa que ele não jogava muito bem. Era na Seleção, família. Ele tá fazendo temporada surpreendente pela Seleção, família. Mano, porque o Miteiro é diferente, né, família? Pelo amor de Deus. Ele joga demais. Brincadeiras à parte, hein, mano? Ele joga muito. Ele é um jogador diferenciado. E tá sendo decidido pela Seleção, família. E marcando os gols, família. Recentemente. Ele já tá marcando todos os gols da Seleção, família. Com certeza, mano. Mano, e o outro jogador... Calma, calma, calma. Não, pode falar, vai. Deixa eu falar isso. Deixa eu falar isso. Tá, tá. É minha posição, é minha posição. Deixa eu falar isso. Família, o outro jogador, família, é o Eder Militão. Mano, caraca, velho. Mano, ele chegou, com a cena do Varane, ele chegou pra completar o time do Real Madrid de tal forma que, mano, o Sérgio Ramos também, né, saiu. Tinha que ter chegado um cara a ponto deles pra jogar muita bola, que é o Eder Militão. Não, o Edson, jovem demais, mano. O Eder Militão, pelo amor de Deus. Você tem noção, família, que ele fez a dupla de zaga com o Sérgio Ramos, botou o Varane no banco? Tem noção disso, querido? Tudo bem que o Varane não tava sendo aquele Varane, né? O Varane, que vocês passam no Real Madrid, ó, há muito tempo. Mas ele não tava sendo aquele Varane, 2018, conquistou a Copa do Mundo pra França. Mas, pô, o Eder Militão fazendo a dupla com o Sérgio Ramos, mano. E jogando muito bem, mano. Isso é louco, mano. Pra mim, a zaga vai ser ele ou o Marquinhos, filho? Nossa. Thiago Silva vai ser o reserva, pá. Vai ver arco já, reservinha ali, de boa, mano. Mas, pô, que reserva, né? Que banco, mano. Nossa, mano. Ai, Thiago Silva joga de barco, mano. O cara é velho, mano. O cara é velho. É que nem o Sérgio Ramos, mano. O cara é velho, mas continua jogando muita bola, mano. E os brasileiros não dão valor pro Thiago Silva, que é o devido valor dele. Tudo bem que ficam pesando ele, que ele chorou, né? Sentou assim na Copa do Mundo, 2014. Chorou quando ia pros pênaltis e tal. É que, é nem vocês aí. Desculpa a pessoas que também apoiam ele, mas tem outras pessoas que criticam muito a atuação dele. Pô, caraca, eu perdi de 7x1, mano. É uma tristeza. Nossa, isso é demais pra um jogador nível. Pois é, rapaziada. E, tipo assim, aquela questão, aquela disputa de pênaltis que teve na Copa do Mundo, nas quartas e final, pesou muito, rapaziada. Tudo bem que ele é o capitão, não devia mostrar, poderia chorar lá no vestiário. Mas, tipo, a pessoa vendo, assim, ele chorando, que ele falou, ah, nossa, você é muito fracote. Parece que ninguém chora na vida, tá ligado? Ninguém tem sentimento, não. Mas o problema é que ele se expressou pro mundo inteiro, tá ligado? E acabou pesando. Mas ele é um excelente zagueiro, mano. Mas mudando de assunto aí, porque ele é um excelente jogador e pode pintar assim na Copa de 2022. O outro jogador também, família, cria do Flamengo, tá ligado? Nossa, nem sei nem fazer. Mano, esse cara joga demais, família. Paquetá, família! O Paquetá aí tá cravando a sua vaga, família. Ele é ocupando a titularidade do meio campo e tá comandando esse meio, né, não, cria? Tava sendo muito criticado aí, né? Por que chama o Paquetá pra seleção brasileira? Tá jogando nada, tá jogando nada. Aí o cara vai pro Lyon, depois ele sai do Mila, tem jogado mal no Mila. Ele foi pro Lyon, família, esse transforma também. Sabe qual camisa que ele usa, no Lyon? A primeira camisa que ele usou? A camisa 12. Eu falo, mano, a melhor camisa que existe é a 12. Agora ele tirou 10, né? Esquece. Tá ligado? Junto com o Bruno Guimarães, que também merece muito. Esse aí já tá quase um pezinho na Copa, mano. Esquece, família. E, mano, o Paquetá jogou muito no Flamengo, foi pra fora, não fez nada no Mila, não jogou muito bem. Só a estrelazinha dele, que foi mais ou menos, entendeu? Mas jogou muito bem depois que foi pro Mila, família. Conquistou com certeza o seu espaço na seleção e eu acho sim, família, que ele vai muito pra essa seleção. Vai sim, mano. Ele vai cravar a vaga dele ali, ele vai ser um dos titulares do meio campo, família. Porque ele chegou no Lyon comandando aquele time, família, que tem um ao ar, o Bruno Guimarães que joga muito e ele no meio campo, mano. Mas, Cri, Cri, fala um jogador agora, fala um jogador que você acha essencial, que as pessoas acham que não vai ser convocado, mas que você acha essencial pra essa seleção. Que você, é tipo, que as pessoas acham que não vai ser convocado, que você acha essencial. Essencial, pô, boa pergunta. Um essencial, assim, eu acho que um jogador que não pode faltar de jeito nenhum, mano, mesmo que eu sei que as pessoas querem que ele vá, é o Casimiro. O Casimiro, eu acho que ele tem que, ele e o Neymar tem que ir pra Copa. Não tem jeito, mano. Mas um jogador assim que eu quero muito que vá pra Copa do Mundo, mesmo algumas pessoas não gostaram tanto dele, mas eu considero ele um craque, que protege a bola como ninguém. O Gerson, né, família? Tem que estar nessa Copa do Mundo, mano. Pensa, ele e o Casimiro, na volância. Família, tipo, gosto muito do futebol dias, mas dois jogadores que são, que uma família eu acho que se der essa oportunidade pra eles, eles iam estourar a família. Que é o Anthony, se der essa oportunidade, mesmo eles são muito jovens. Ah, sim, verdade. E o Guilherme Arana. Família, sei lá, o Guilherme Arana, não, o Guilherme Arana tem que tá. Bota o Alex Sandro, beleza. Joga o fino da bola, é um grande lateral esquerdo. Mas não tá jogando mais a mesma coisa. Entendeu? Já não tá aquele Alex Sandro do Santos, 2011, conquistou a Libertadores pelo Santos, Ele é diferente demais, mano. Não pode faltar, mano. Ele, o Gerson, não pode faltar. Talvez o Anthony. É, o Casimiro, porra. O Casimiro é... O Anthony é aquele jogador espetacular. É, aquele jogador espetacular. É, mano. Não pode faltar. Mano, é a característica do Brasil. Tem o Neymar? Tem, mas tem que ter outro, entendeu? Sim. Mas é melhor. Pois é, mano. Você é louco. E tipo assim, família, não pode faltar, rapaziada, esses jogadores, mano. O Guilherme Ananda tem que ser convocado. O Gerson tem que estar nessa lista final aí do Tite. Tite, abre o olho, pelo amor de Deus. E o Anthony tem que ser testado antes da Copa do Mundo, família. Porque tem muito jogador bom no Brasil, família. Não tem certeza, mano. Você é louco. Até o próprio Arthur, que foi chamado agora pra seleção brasileira, do RB Bragantino, aí joga demais, mano. Isso acontece, mano. É bem demais, mano. E ele pode jogar na mesma posição que o Anthony. Pá, mas eu acho que o Anthony tem que ter mais oportunidade aí, porque já convocou o Malco, mas não convocou o Anthony ainda. E o Claudinho também, né? Falando em frente com o Bragantino, ele merece muito bem. Pois é. Não jogou muito bem, não, mas... É, tipo assim, não jogou bem as Olimpíadas, mas é um craque, família. Tipo, não pode faltar também testar o Vinícius Júnior. Não pode faltar de testar o Rodraigo. Esquece. Esse é o homem, mano. Caraca, o Jogos Jogos é o menor embaçado demais, meu amigo. Esquece. E o nosso Ralandinho. Esses caras de velho. Mano, eu tô pensando. Se o Ralandinho fosse brasileiro. Mano, podia... Isso é que nem antigamente, né, velho? Que podia jogar, tipo, uma Copa do Mundo, igual o Puskas. Puskas, né, mano. Conseguiu disputar pela Hungria e depois a Argentina. Nossa, pensa, mano, Cristiano Ronaldo. Pô, não, o Ralandinho. Eu queria o Ralandinho, porque o Brasil precisa de um centroavante. Pensa no Raland. Pensa no Ralandinho. Pô, Ralandinho. Você vira brasileiro, mano. Caraca, nem você. Isso não vai ser Ralandinho, mano. Que caraca, o meu nome é muito forte, mano. Você é louco, mano. Mano, você vê as postagens dele, mano. Meu Deus, até eu me assustei. Eu fico pensando no goleiro, filho. Morreu. Ele só olha pra bola, porque, mano, ele pega de pé, de pé. E o que mais surpreendente, família. Ele tem muita, muita, muita... Não, a bola vai assim. No olho dele tem, sei lá, família, alguma coisa. Ele... Não, a bola vai assim. Foi. Gol do Ralandinho. Eu sou 120 anos por hora, filho. Pra lá. Ô, Raland, se naturaliza aí, mano. Não joga pela Noruega, não. Noruega só vai ganhar nada. Fica ligado, você é louco. Então, família, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês acharam legal esse vídeo, família, eu vou pedir encarazamente pra vocês, deixar o like de vocês. Se inscrever no canal e também ativar o sininho das notificações pra não perder o conteúdo. O melhor canal do futebol é aqui, família, no Futebol Mania. Então, deixa o like que fortalece muita gente. Cinco segundinhos, família. Pô, não custa nada. E ajuda o nosso canal a crescer e trazer o melhor conteúdo pra vocês, beleza? Tamo junto e até a próxima. Valeu!